O blog é recente, eu iniciei esse projeto logo agora no início do ano letivo. A ideia inicial partiu da seguinte proposta. Eu fiz um portfólio falando da minha carreira profissional. Então eu falei, qual é a possibilidade de eu ter um portfólio onde os alunos tenham acesso e eles possam interagir mesmo de comentar, criticar, elogiar e lembrar das situações vividas, vivenciadas comigo. E aí eu falei, por que não o blog? Eu incrementei com essa ideia de trazer o blog para a sala de aula. Quando a gente começou o ano letivo, o professor comentava com a gente, mas eu nunca fui de entrar. Eu expliquei para eles o porquê desse blog, expliquei quais eram os objetivos logo na primeira semana de aula. Falei que era uma proposta inovadora e que dependia muito de que eles participassem para que houvesse sucesso nesse projeto e eles compraram muito a ideia. Agora, quando eu entro, eu entro bastante, quando eu vejo, eu acho meio que uma peça fundamental. Toda vez que eu entro na internet, eu tento entrar uma vez no site. Os principais conteúdos são as exposições que eles elaboram aqui dentro da escola, são os passeios e as atividades culturais, também a extra classe, jogos e exercícios de teatro que nós fazemos em sala de aula também. Eles têm muita vontade de acessar o blog, porque eles sabem que é um produto cultural deles, e eles divulgam para os seus familiares, eles comentam também, aí um comenta o comentário do outro e isso gera conhecimento, porque os comentários são em cima daquilo que eu posto. Vendo o professor fazer, eu fiquei com vontade de fazer. E aí eu comecei a fazer, eu tenho os contos que a gente faz, que a gente inventa, e umas peças também que a gente faz para depois que a gente vai elaborar para fazer com os alunos da escola. Tem mais de 100 links no blog que os colocam em contato direto, virtual, mas em contato direto com os principais sites, como o Museu do Louvre, em Paris, o MoMA de Nova York. Ele passa muita coisa interessante, tudo que ele passa aqui no escola, ele passa no blog. Lá o professor fala sobre a prova, ele comenta, a maioria, quando tem passeio, a maioria das vezes é de lá que a gente fica sabendo. Quando coloca alguma prova, alguma coisa assim, ele pede para a gente acessar no blog. Decidi compartilhar a prova, todas as questões da prova no blog, e que as respostas pudessem ser postadas no blog também. Como são perguntas pessoais, está falando da questão subjetiva, está falando das questões estéticas, não tem nenhum problema, você pode sim ver as respostas do seu colega, mas eu quero a sua opinião. Esse blog tem a intenção de ser da escola, de toda a comunidade escolar, e não apenas dos meus alunos. Todos os livros que eu já peguei, que o professor já indicou, já que tem no blog, maravilhoso todos. Nada mais saudável do que eles acessarem um conteúdo totalmente educacional, artístico e cultural. Em pleno século XXI, a gente tem que contemplar essas ferramentas. E é muito desejável que o professor vá onde o aluno está. Quando eu digo isso, eu digo na cultura jovem. O protagonismo juvenil está na internet, sim. Então, por que não o professor se apropriar disso para poder falar com o aluno e trocar informações para que ele aprenda?